Ei, você Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas Que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando um desejo Pelo espaço, no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Do outro lado do rádio Ei, você Do outro lado do rádio Escute essa canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas Que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando um desejo Pelo espaço, pelo espaço, pelo calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando um desejo Pelo espaço, pelo calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Outro lado do rádio Outro lado do rádio